Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge O telemóvel fica cá Sabem todos o que é que têm que fazer, não sabem? Peço-vos máxima descrição, foco, concentração, quero um serviço lindo Vamos ser fantasmas, vamos entrar e sair sem ninguém dar por nós Pensei nisto como uma prova para mostrarem que valem realmente aquilo que eu vos pago Parabéns meus senhores, correu tudo muito bem, serviço limpo, sem asneiras, tudo como planeado Porquê é que não fizemos a entrega diretamente? É muito arriscado termos aqui a peça Diz-se que não podemos levantar ondas, que as chivariam de em cima de nós Eu sei, mas esta peça já tem outro destino Então e agora? Próximo passo? Não há próximo passo Vão comemorar, vão se divertir, vão ver cobres, vão fazer o que quiserem Vai lá, oh Ricardo Tu vieste dormir para a equipe, mas porquê que tu não foste para o nosso quarto? Para não te acordar Mas eu estive acordada à noite toda à tua espera, Ricardo, nem sequer consegui dormir Sim, mas eu estive a resolver uns problemas num servidor de uma empresa de software E o nosso jantar? Estive a noite toda à tua espera, Ricardo, produzi-me toda, arranjei-me Deixaste-me outra vez pendurada, não é? Ainda por cima é uma data especial Sim, desculpa, com o stress esqueci-me completamente Mas é uma data especial, porquê? Porquê? A tua mãe e eu estamos juntos Só pode estar a gozar comigo Não, não estou, estou a falar muito a sério Eu tenho uma enorme estima para a tua mãe Ela é uma mulher admirável E não foi fácil admitirmos aquilo que sentimos um para o outro Mas como te disse, aconteceu, entendemos Sim, mas pode parar por aí que eu não quero ouvir mais nada O padrinho fica estes anos todos sem aparecer E agora vem se enrolar com a minha mãe Qual é o problema? Bom, não se esqueçam que na próxima sessão temos filme seguido debate Ok? Oh Henrique, tu tens a certeza em relação ao filme? Eu continuo a achar que não é o público certo para um filme sobre Alzheimer e morte Eu não percebo a tua resistência em relação ao filme A sério Quer dizer, é um tema importante As pessoas devem estar informadas Ainda por cima toda a gente concorda com o assunto Está bem É uma zona engraçada Bom, vai andando para o bar e pede uma garrafa de vinho, está bem? Oh Vleia, eu conheço este gasto de vista Tem perfil lá na aplicação Andavas a mandar-me bocas e agora também lá andas Eu não sou comprometido Nem tenho a mania que sou hétero, qual é o teu problema? Oh Vleia, isto é para quê? Para me provocar? É para me fazer ciúmes Mas tu estás-te a passar E se é que não faz sentido, estás com ciúmes sim Vai até com a tua namorada Tenho que te contar que tive uma conversa com o Ricardo sobre nós E como é que ele reagiu? Mal Não aceitou muito bem a ideia de nos ver juntos Pois Paciência Eu não me vou preocupar com isso Já me anulei o suficiente Por causa do Ricardo Eu espero que não o leves a mal Mas eu Como padrinho achei que devia ter uma conversa com ele Conta-me lá, como é que foi? O encontro? Foi um encontro casual Ele fez-te logo embora Ah, o pessoal destas aplicações é mesmo assim De uma noite só Ninguém quer um relacionamento sério Pois E isso não faz nada do teu género? Não Eu sou mais romântico Mas ao menos deu para perceber que não é nada disto que eu quero Claro Sim, estas coisas de incerteza é sempre muito complicado, não é? Preciosa, eu amo-te Vá lá, eu nunca gostei assim de ninguém Eu não te quero perder, isso assusta-me Toma Sou-me para ti Preciosa, eu prometo que me vou esforçar Para ser o melhor namorado Para te levar a janta afora, ir ao cinema O que tu quiseres Ricardo, eu só queria estar contigo de vez em quando Eu estou do teu lado Essa treta toda do Gonçalo sem o meu padrinho A mim não me interessa para nada A partir do momento que ele se meteu com a mãe Perdeu o meu respeito E tu devias fazer alguma coisa Olha que ele está a instalar-se Hã? É uma foto ligou-me Ela contou-me como o Gonçalo passa a vida lá em casa Hoje até vão fazer um jantar para oficializar o namoro e tudo A casa também é tua Tu devias fazer alguma coisa Viste uma surpresa? Estás a sério, eu prometo Que hoje vou dar-te a noite dos teus sonhos O que é vestido? Deixa-me Vestido Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Eu vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina E aí E aí E aí